Olá, você que nos acompanha para mais um momento de reflexão sobre a Palavra de Deus e sobre cada um de nós. Queremos meditar hoje o Evangelho de João, capítulo 15, versículos do 9 ao 17. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Se guardades os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor. Como também eu guardei os mandamentos de meu Pai e persisto no seu amor. Diz-se-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, ele vos conceda. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação. Este é um dos maiores convites que Cristo faz a cada um de nós. Este é o mandamento que resume todos os outros mandamentos, e que deve reger, ou deveria reger, a vida de todos os seres humanos, sobretudo os cristãos. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Devemos pedir todos os dias a graça de amar como Jesus amou, e de permanecer no amor de Deus. Eu sempre falo que a palavra amor, ela tornou-se um tanto desgastada, e ela perdeu a sua genuindade, deixou a sua essência. Nós devemos buscar aquilo que de fato a palavra expressa, e amar com perfeição. E o amor requer você respeitar as limitações de cada um, principalmente do amado. O amor requer gratuidade, o amor requer desinteresse, o amor requer perdão. São elementos que nunca devem faltar, no lar e na vida de todas as pessoas. O amor é aquilo que São Paulo nos fala, o maior de todos os dons, que tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é o amor que Deus tem por cada um de nós, e este é o amor que nós somos convidados a oferecer aos nossos irmãos e a nós mesmos. E deste é sobre cada um de nós, a bênção de Deus misericordioso e cheio de amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.